E aí gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo que assim, pra mim, tá sendo complicado porque é sobre um produto assim que eu a princípio tinha uma opinião sobre ele, depois mudei minha opinião, eu não sei se eu cheguei a fazer vídeo e eu usava ele pra uma coisa e agora eu uso pra outra totalmente diferente, tá? É, pessoal, eu tô tomando vitamina pro meu cabelo crescer, eu não sei se vocês repararam, eu tô parecendo cebolinha, tá nascendo um monte de cabelinho, eu achei que isso aqui era arrebentado por causa de química e a minha cabeleireira olhou e falou, não é não, porque quando o cabelo tá arrebentado por causa de química, é de outro jeito, isso aí é cabelinho nascendo, então assim, tô cheia de cabelinho nascendo aqui também, entendeu? Então assim, vitamina pra crescer cabelo, quando ela funciona de verdade mesmo, né, a gente começa a ver os resultados e às vezes a gente tem que ficar igual cebolinha mesmo, não tem jeito. Depois eu falo dessa vitamina pra vocês, mas tá funcionando bastante pra mim. Bom, vamos lá, eu quero falar desse aparelho aqui, o Comedosuction, eu não sei se eu cheguei a fazer vídeo falando sobre este aparelho aqui. O que acontece? Primeira coisa, comprem isso em site confiável que não é o do Comedosuction, tá? Aqueles que aparecem lá, a minha sorte é que eu comprei isso aqui e falei, quer saber, eu nunca ouvi falar desse site aqui, eu vou comprar de 12 vezes, porque se isso for golpe, tem como eu falar com a administradora do cartão e acabar com a palhaçada rapidinho. Gente, não deu outra, tá? Eu comprei e assim que eu fechei o negócio, que eu recebi o e-mail da compra do produto e tal, na hora que eu fui lá ver o site, o site não existia mais, entendeu? Então assim, era golpe mesmo e eu consegui pegar todo o meu dinheiro de volta, inclusive da primeira parcela, entendeu? Então eu vou mostrar o aparelho pra vocês direitinho, que eu a princípio gostava muito dele, ele é assim, tá? Você liga e ele faz aquela limpeza de pele por hidrosucção, que a gente fala. Ele suga, né? O cravo, a espinha, o que for. E ele tem vários biquinhos aqui pra isso. Tem esse aqui, mais larguinho. E tem esse aqui, mais fininho. Tem esse aqui, que tá nele, tá? Então você liga aqui, tá? E você controla aqui, mais ou menos sucção, tá? Beleza, ele vem com cabo pra você carregar, tudo bonitinho. E no início, o que eu fazia? Eu vou mostrar pra vocês o processo direitinho. Eu usava esse aqui, ó. Esse sabonete aqui. Desincruste. Por quê? Ele é um sabonete específico pra quando você vai fazer esses procedimentos de limpeza de pele. Porque ele, além de limpar a sua pele, ele dilata seus poros e ele já começa a desencrustar, que a gente fala, né? Desincrustar, na verdade. Que é retirar aquela sujeira que tá agarrada, que tá lá dentro do seu poro, tá? Ok. Como é que você faz? Você lava o seu rosto, aplica ele, ele é em spray. Aí você aplica num chumaço de algodão, num disco de algodão e vai passando no seu rosto em movimentos circulares. Você já começa a limpeza. Enxagou, tua pele tá pronta. Eu achava no início que ele era maravilhoso. Mas você tem que tomar muitos cuidados com ele. Primeiro, você não pode ficar pressionando num lugar só. Você não pode ficar fazendo com muita força, passar várias vezes no mesmo lugar. Por quê? Porque fica tudo roxo, gente. Fica tudo machucado. E no início, o que eu achava? Que ele tava limpando, que ele realmente tava distraindo os cravos. Mas não. Ele tava quebrando. Porque o cravo, você tem que apertar, quando você faz a limpeza de pele, você tem que apertar ele, usar um extrator pra tirar ele até o final. Se você quebrar ele, piora. 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 Dá até uma infecção, alguma coisa assim. Então, eu tô reprovando ele nesse sentido da limpeza de pele por hidrossucção. Ele não funciona pra isso. Ele machuca tua pele, ele tira o cravo pela metade e não presta. Pensa num negócio que não presta isso aqui. Mas, em compensação, ele veio com um biquinho. Que eu adoro. Eu falei, não serviu pra uma coisa, mas serviu pra outra. Que foi esse daqui, ó. Que faz o peeling de cristal. Procedimento é o mesmo. Você lava com esse sabonete que limpa direitinho sua pele. E você vem passando ele sempre em movimentos pra cima. E não fica passando várias vezes no mesmo lugar, tá? Porque é um peeling de cristal. Querendo ou não, é uma agressão na sua pele. Vai passando sempre de baixo pra cima. Nesse movimento de lifting da sua pele. E depois, gente, o que eu faço? Eu venho com uma máscara. Eu usava a máscara de massa vermelha. Às vezes, eu uso uma máscara da Nivea. Eu uso uma máscara da Neutrodina. Já usei também o próprio creme Nivea de latinha. Só que fazendo máscara, entendeu? Passando ele com um pincelzinho, assim, aplicando e deixando. Então, assim, gente. A pele fica maravilhosa depois, gente. Nossa. Eu comprei ele com um intuito. Acabei usando pra outro. Sabe quando o negócio dá super certo? Foi o que aconteceu. Então, acabei ficando feliz porque não foi dinheiro jogado fora. E aí, tô explicando pra vocês aqui como é que faz. Sempre que você for fazer um peeling de diamante. Se você tiver como fazer. Faça isso. Limpe bem a sua pele. Qualquer processo que você for fazer na sua pele. Limpe a sua pele. Aí, você vai fazer o peeling de diamante. E depois, você tem que descansar e acalmar a sua pele. Como? Aplicando uma boa máscara hidratante. Ou refrescante na sua pele, tá? Então, é isso, gente. Esse produto aqui, eu aprovei 50% e reprovei 50%. E tô aqui pra contar pra vocês, tá bom? Então, se gostou, deixa o seu like. Se inscreve. Se não gostou, deixa o dislike. Um beijo. Saúde e paz. O resto, a gente corre atrás. Gratidão, gente. E vamos lá. Obrigado.